Caralho tio, o cigarro ta contrário O cigarro ta contrário O cigarro ta contrário O cigarro ta contrário Vai toma Vai toma sua gostosa Vai toma Vai toma sua gostosa Solta a farinha ou vai gerar ainda Quem me viu mentiu Sei Vai sentando no fuzil A porra E aí Eu sou da Arábia Onde eu coloco É nas casinhas Onde eu coloco Capuz na cara A peça na mão Quem me viu mentiu Mas não via A joelha Aproveita que vou te levar pro beco Você não esquece Vai toma Liga pra gelaira Vai toma sua gostosa Ô Genoel Pera aí que eu vou atender a genoel Oii 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 Oii